No Brasil, veículos de notícias relataram recentemente... Pessoal, uma das coisas que você tem que entender aqui, que a gente precisa parar um pouquinho para explicar a você, é o seguinte, nós temos que entender a cronologia de como está acontecendo tudo isso. Primeiramente, nós queríamos fazer aquela manifestação, aquele comício, e não permitiram. Lembra que a esquerdalha brasileira prejudicou e nós não conseguimos fazer aquilo dentro do canal? E aí nós fizemos lá de fora, e a esquerda brasileira disse ah, kkkk, eles nem conseguiram entrar, os imbecis não sabiam que aquele local ali afora é o local exato, o local propício para isso, mas eles usaram naquela narrativa, eles nem conseguiram entrar. Aí, duas semanas depois, nós tivemos a comissão, onde o Paulo Figueiredo teve como testemunho, e mais os outros, também o cara do Rumble, e o jornalista e o esquerdista estavam juntos. Então, peraí, lá de fora era uma vergonha, então do lado de dentro era o quê? Então, aconteceu aquilo, a primeira foi aquela, onde eles falaram, os jornalistas, depois tivemos a comissão, onde o Paulo Figueiredo era um das pessoas depondo ali junto com os outros, então foi se escalando. Então, agora é mais uma bomba, é mais uma, talvez a cereja do bolo, porque mais e mais coisas estão acontecendo. Então, já tinha um documento, tudo estava sendo feito pelos direitos humanos, agora já entrou pela Comissão da Justiça, nós já temos deputada querendo cancelar o visto do Alexandre de Moraes, nós já temos deputados criando leis que vão, olha, para cima da ditadura brasileira, então muitas coisas acontecendo. E agora, o Jim Jordan, que é o presidente da Comissão de Justiça, está indo para cima do FBI, dando a ele um limite, por quê? Porque eles estão indo para cima de pessoas, intimidando as pessoas, ou seja, isso pode ser um crime, isso pode até afetar a soberania nacional americana, porque uma coisa é o FBI investigando pessoas de outros países, atrapalhando, etc. A outra coisa é alguém do Brasil usando o FBI para o benefício deles. Quer dizer, o FBI virou capacho do Alexandre de Moraes também, porque não basta a Polícia Federal Brasileira, que virou o gestapo dele. Agora, a polícia, o FBI americano também, pelo amor de Deus, vamos lá. Eles colocam aqui a notícia do Paulo Capelli no Metrópolis, que o FBI, em nome do governo brasileiro, procurou dois residentes dos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo de algumas ordens de censura em tribunais brasileiros. Está aqui, não é mais sou eu que estou dizendo, é o Congresso dizendo que eu, residente dos Estados Unidos, sou um jornalista alvo de algumas ordens de censura por tribunais brasileiros. Só para deixar claro, senadores, censura é proibida pela Constituição brasileira, é proibida pelo Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, é proibida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.